Para ser um líder eficaz, preparado para prosperar em um ambiente empresarial em constante evolução, você precisa estar qualificado. Eu sou Hugo Cardoso, mestre em administração, atuo há mais de 10 anos na área de ensino superior e também sou coordenador do curso de Processos Gerenciais e AD da Uniswam. Com foco em práticas empresariais atualizadas e relevantes, o nosso curso prepara você para aplicar conceitos teóricos em situações concretas do dia a dia empresarial. E desta forma você ganha não só conhecimento, mas também experiência em gestão. O mercado de trabalho para gestores é altamente exigente e está em constante evolução. Com o nosso curso, você estará pronto para enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades em diversos setores, tanto no contexto nacional quanto no mundo. Nosso curso se destaca por oferecer uma combinação única de flexibilidade, aplicabilidade prática e suporte online eficiente. Com a moderna plataforma EAD, proporcionamos uma experiência de aprendizagem interativa e colaborativa, utilizando ferramentas como fórum de discussão, salas de chat e videoconferências. Isso, junto com a atualização constante do currículo, garante que você esteja sempre à frente do mercado. Matricule-se agora! Tchau! 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 Tchau!